Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. Na última segunda-feira, 16, Simaria, da dúplica Simone, anunciou sua separação do espanhol Vicente Scrieg. Primeiramente, a cantora contou notícias em sua conta oficial no Instagram e afirmou ter pensado muito antes da decisão. No entanto, Simaria não revelou o verdadeiro motivo do término. Por outro lado, quem ficou feliz com a notícia foi Simone. De acordo com o Fábio Oliveira do Jornal Dia, o relacionamento não acabou de uma hora para outra. Isso porque Simaria tentou salvar o casamento inúmeras vezes há pelo menos um ano. Segundo a jornalista, o verdadeiro motivo é que a sertaneja não aguentava mais a forma grosseira que o marido estava tratando os funcionários. De acordo com a jornalista, a cantora chegou ao seu limite e terminou o casamento, apesar de tentar salvar o casamento, pensando no bem-estar dos filhos. Ela se viu aliviada quando, enfim, colocou um ponto final. Para quem não acompanhou, Simaria anunciou que havia terminado o casamento. Através de uma foto, a cantora afirmou, comunica a todos que o nosso relacionamento com o Vicente chegou ao fim. Após 14 anos, foi uma decisão pensada. Com muita clareza, tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos vocês e de Cielo na ocasião. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus.